Chico, me conta uma coisa aqui. Verdade ou é mito? E mito também faz parte da história. O Galpão surge no Festival de Inverno do FMG? Ele surge praticamente no Festival de Inverno, porque o festival trouxe dois diretores alemães para fazer um trabalho aqui em Belo Horizonte, através do Goethe, que na época trazia muita gente, fazia muita coisa aqui. Como é que era o nome dele? Casada com a Carmen. Sim, trouxe os diretores para dar uma oficina. Aí o festival levou os diretores para o Festival de Inverno, o Galpão foi. Que era em Ouro Preto. Que era em Ouro Preto. Diamantina. Diamantina, tá. Foi em Diamantina. A gente fez o curso com o Jorge e o Froschner, o Jorge Froschner e o Kurt. E aí eles, na volta, o Goethe montou um brest aqui. Esses atores foram montar com ele. E aí eu não fui, o Eduardo foi, mas algumas pessoas foram, a Vandinha, a Teuda. E montaram essa primeira peça com os diretores alemães. Mas tudo começou lá no Festival de Inverno de Diamantina. Os diretores foram embora. E a coisa mais gozada, Elisa, que fica a coisa do pai, né? Os dois diretores. Eles foram para a Alemanha e não quiseram nem saber mais da gente. Nunca mais deram da gente. A gente fica correndo atrás deles. Vocês ficaram correndo atrás deles um tempo? Ah, ficamos. Depois, quando fizemos 20 anos, a gente queria que trazê-los para prememorar, não sei o quê. Nunca voltaram. Nunca deram do bom. E aí vocês criaram o Galpão. Aí o Galpão sai. A origem foi ali no Festival de Inverno, depois o Brecht. E aí vamos dar continuidade nessa experiência. Ô Chico, essa oficina que vocês fizeram era de teatro de rua? Teatro de rua. Era bacana porque eram técnicas de atuar na rua, com as possibilidades. Então a gente trabalhava, trabalhou tipo bastão, bandeira, instrumento musical, perna de pau, ocupação da arquitetura urbana. Então eles passaram, era uma oficina que dava um pouco essas ferramentas para a gente atuar na rua. E aí a peça que foi feita no Chico Nunes, eles usaram um pouco isso, usaram perna de pau. Os deuses, que era uma boa de Setsuã. Então os deuses eram todos em perna de pau, com as máscaras grandes. Aquela figura de rua mesmo. Perfeito. Mas era pau. E aí os alemães foram embora, o Eduardo, a Teuda, Toninho, a Vandinha, se juntaram, o Fernando Linares, que era um argentino que morava aqui, que está até hoje aqui. Até hoje. Se juntaram, vamos dar continuidade a essa experiência. E fizeram o primeiro espetáculo de rua, com perna de todos, de perna de pau. Te chamaram? Não, eu nasci, porque eu estava indo para Londres. Eu fotografei a estreia aqui, possivelmente em novembro. Fui de dezembro para Londres e eles continuaram. Aí foi um sucesso, né? Aquela coisa. Começaram a vender espetáculos, tinha que dar um CNPJ para receber, para dar nota, para receber os cachetes. Aí o Carioca, o Eduardo, que fez parte da associação Galpão lá, falou, João, posso usar o CNPJ? Pode. E aí aproveitou o nome também. Aproveitou o nome também. Que barato. Que o nome, Elias, era o João, na época, fez uma homenagem, tem um grupo em Montevideo, que chama El Galpão, que tem cinquenta e tantos anos de existência. Na época ele estava exilado no México. Era uma ditadura no Uruguai. Eles foram exilados e o João deu o nome de Galpão em homenagem ao Galpão. Olha que bacana isso. Até hoje a gente tem contato com eles. E tem contato com eles? Eles existem, então? Existem, estão lá. Estão lá, voltados para o Uruguai? Estão passando uma fase difícil, mas estão lá ainda, voltados, tem dois teatros. Eles trabalham também com teatro de rua ou é mais palco? Não, eles são mais teatro de palco. Legal. 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 Obrigado.